Ah, então, ah, então, maldinha, já vos pegou o bicho ou o quê, hã? Um bicho no vinho? Mau! Isso é desculpa para não pagar a conta, hã? Não é desse bicho que eu estou a falar, Belém. É do Covid. Ah, esse aqui não entra. Tomei a quinta dose a bocadinho. Qual? A moderna? Não! A antiga. Dois bagacinhos de manhã e fiquei como um aço. Ah, valente. Pois eu, olha, não tive tanta sorte. Estou positivo. Sua, sua para trás, Satanás. Vai-te mais embora para casa antes que eu te enfie esta vassoura pelo nariz como se fosse uma jaragatoua. Oh, mulher, tem calma que isto é tudo um truque, hã? Que é para eu ir botar no domingo. O que é que estás para aí a dizer? Ah, então tu não sabes. Aqui em São Firmino abriram uma mesa de votos só para infectados. Onde? Naquela casa de pasto nova que abriu, a tasca da repousa manca. Mau! Então vais trocar o snack bar do Herculano por uma tasca badelhoca como essa? Sabes lá tu que é bom. Aquele bolo com sardinha, o muro com grilos, ou até aquela punheta de bacalhau, hã? Traidor! Não tens vergonha! Oh, Oblen, é só para cumprir o meu dever cívico. Cínico! É o que tu és! Mas que culpa é que eu tenho que a mesa de votos pós-positivos seja lá no meio da tasca? Mas afinal, tu tens Covid ou não tens? Tenho nada. Que eu cá ando sempre com dois pás de máscaras na tromba. E todos os dias tomo banho de álcool rezele. Oh, que já não percebo nada! Eu é que andei a inventar que dei positivo, porque assim tenho o direito a ir botar na tasca. Já viste o que é teres o boletim de voto numa mão, hã? E na outra, uma malguinha de tinto morangueiro. Mas olha lá, assim não dá jeito nenhum, hã? Ou é que a pessoa vota, ou é que faz uma tainada com os amigos. Isso é o que tu julgas. Que pouca vergonha! A pessoa sujeita a ter o boletim de voto, tudo salpicado com vinagre de cebola com sal. Hum! Ou em vez da caneta usar um palito molhado em vinho americano para fazer a cruz. Bem bom, hã? E no fim, ainda limpar as beijas com o boletim de voto. Bem, pelo menos não vai haver abstenção entre os doentes do Covid, hã? E se não, não, uma cambada de lambuiz. E antes, pelo contrário, cá para mim vai ser cá uma incêndita. Pois, mas como é que tu vais fazer se eles puserem um guarda-a-porta e só entra quem tiver teste positivo? Olha, olha, sei lá, falso fica um teste. Pigueirista, não é? Pigueirista! Mas olha lá, no meio disto tudo, já sabes em quem é que vais votar? Por acaso estou indeciso. Entre o primeiro-ministro e o líder da oposição, é? Não, estou indeciso porque no domingo, quando chegar à tasca, nem sei se voto uma culpada de vinho ou duas. Tchau, 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 tchau.